O Arthur nasceu e deu-nos logo, assim, alguns problemas, logo na noite. No dia seguinte a que ele nasceu, teve que ser transferido para os cuidados intensivos, porque ele estava com convulsões e não percebiam o porquê. No espaço de uma semana foi diagnosticada uma doença rara, que é a hipercapaplexia, um nome assim estranho, e eu como enfermeira também nunca tinha ouvido falar. E é que vamos descobrir que eu e o Bruno somos portadores dessa doença rara. Bruno, ouvir isto, tudo em tão pouco espaço de tempo. Foi duro, foi duro, foi preciso muita força e estar sempre de volta do nosso filhote. E estar junto da mãe, que também tinha acabado de... Eu acho que a última vez que vocês estiveram cá foi justamente quando tinham acabado de ter o bebê e de estarem no fundo a assimilar isto tudo, não é? Achei que a Tatiana ainda estava um bocadinho... como é natural? O ano 2021, a segunda parte, e o 2022 foi muito difícil para mim. Então, conto-me. Porque perdi a minha mãe, que era tudo para mim. Pois havia esse problema, você também estava com cancro no pâncreas, não é? Estava, e foi muito rápido. E eu sempre achei que ela ia conseguir vencer, porque o local onde estava o câncer até a correr mal, até a correr bem, e ela tinha uma cirurgia já marcada. Portanto, havia bom sinais, é o que está a dizer, não é? Que a quimioterapia estava a resultar e ela tinha a cirurgia marcada para agosto. O Arthur iria nascer em setembro. Ela tinha um objetivo, não é? E o dia que ela ia ser operada foi o dia que eu e o Bruno casámos no programa. Quer dizer, a mãe foi que votaria. Não é? Eu disse, vai correr tudo bem, vais ver que sim. Pronto, ela morre de repente. Eu, grávida de... Isto foi um espaço de dois dias, de oito meses. Descobro que o meu filho tem uma doença rara e que no primeiro ano eu não podia trabalhar porque ele não tinha risco de morte súbita. E demorei um bocadinho a perceber o que é que a doença era. Nas primeiras duas semanas no hospital chorava muito, mas fazia parte do processo. O Bruno sempre ao meu lado, sempre a dar-me força.